A lei 13.019 vem regular as relações entre o Estado e as organizações não governamentais, as chamadas ONGs, na transferência de recursos, na realização de atividades que são de interesse público. Nós hoje não temos uma regulamentação, essa regulamentação veio através da 13.019 que vai entrar em vigor para os municípios a partir de 1º de janeiro. Então ela vai estabelecer uma série de regras, de condições, de mudanças nesse relacionamento. E isso vai impactar, obviamente, o trabalho dos promotores de justiça naquilo que diz respeito à fiscalização, ao controle da utilização desse recurso, da realização dessas atividades de interesse público. As ONGs atuam em várias áreas de interesse social e os promotores de justiça trabalham diretamente com elas, não só os do patrimônio, os de todas as áreas de atuação. Desde um processo chamado chamamento público, que é, entre aspas, uma licitação para escolha das entidades que vão firmar parcerias com o poder público, as hipóteses em que o chamamento público não se realiza, ou seja, que ele é dispensado ou que ele é inexigível, as formas de constituição das entidades, as regras para repasse de recursos, as regras de publicidade dos recursos, as regras sobre a utilização dos recursos, a efetividade dos trabalhos, ou seja, há uma série de requisitos que essa lei estabelece que nós precisamos conhecer. Por isso a ideia de lançar esse evento, de fazer esse seminário, chamando pessoas aqui que têm conhecimento, que já estão se debruçando e estudando essa lei, para que tragam as principais impressões, que tragam as principais questões para serem debatidas. Como eu disse, é uma lei que vai entrar em vigor em janeiro e que nós precisamos nos preparar para trabalhar com ela a partir do momento que ela passar a vigorar. O doutor Wallace colocou a sua impressão, a sua análise sobre o artigo da lei que determina que as parcerias devem ser publicadas nos sítios da internet, dos entes públicos, e também nos portais das próprias organizações. O que o doutor Wallace colocou é que a lei determina que essa publicação seja feita apenas após a execução da parceria e que na visão dele, o princípio da transparência exige que essa publicidade seja feita durante a execução da parceria, enquanto a parceria está em vigor. Então, enquanto o Estado está destinando dinheiro à entidade não governamental, à entidade privada, a população precisa ter conhecimento de que isso está acontecendo, até para poder acompanhar. Isso sim corresponde ao cumprimento do princípio de transparência pública. Olha, foi muito boa a apresentação dela, até porque ela colocou a visão dela de professora, de administrativista, elencando pontos positivos e negativos da lei. O que é importante ressaltar é que essa lei é uma lei de 2014, mas ela só está entrando em vigor agora porque ela passou por uma grande transformação no ano de 2015. E essa foi uma transformação realmente muito grande, muito intensa, a ponto de até, poderíamos dizer, que houve uma nova lei. Então, o que a professora Irene colocou foi justamente isso, os pontos negativos e positivos. Os pontos que ela chamou de negativos são aqueles que abrem brechas a que as entidades não governamentais possam ser cooptadas por interesses políticos, por interesses exclusos e, assim, fazerem mau uso dos recursos que forem transferidos a ela. E os pontos positivos são aqueles que dizem respeito ao cumprimento das atividades públicas pelas entidades não governamentais, favorecendo e fortalecendo a atuação dessas entidades junto do Estado, o que hoje é uma realidade. Nós sabemos que o Estado não consegue cumprir todas as funções que lhe são devidas e, por isso, se faz valer da sociedade civil organizada. O professor Fernando fez uma abordagem mais teórica dessa relação entre o público e o privado, fazendo algumas considerações sobre a atuação, aquilo que é exclusivo do Estado e aquilo que não é. Nós ainda vagamos nessa conceituação, não temos ainda uma definição segura do que é atividade do Estado e do que não é, salvo algumas exceções que estão lá no texto da Constituição. Em geral, nós ainda vagamos numa incerteza daquilo que só o Estado pode prestar e daquilo que o Estado pode contar com a iniciativa privada. E quando nós tratamos de uma lei, nós nos deparamos com uma lei que trata das relações entre o Estado e as entidades privadas para exercer atividades públicas, nós nos deparamos com esse questionamento. O que é que pode efetivamente ser transferido? O que é que o Estado pode dizer? Não, entidade privada, faça você que você faz melhor do que eu. E como que se dá isso? Como que se dá essa transferência de dinheiro, essa transferência de recursos, de patrimônio, essa transferência, às vezes, de pessoal? Então, essas questões que nos trazem essas indagações, o professor Fernando fez essa análise de maneira teórica e política muito bem colocada. Meu objetivo é angariar o máximo de material e de informação possível para que, uma vez essa realidade chegando à mesa dos promotores, a gente tenha contribuição a dar, a gente tenha material, tenha informações, tenha peças, tenha algo a poder contribuir com o trabalho dos promotores na sua atividade de fiscalização, de controle sobre a utilização dos recursos e sobre a realização das atividades públicas que essas entidades não governamentais vão cumprir. Sempre que os promotores se socorrem do centro de apoio, nós temos que ou buscar ou imediatamente fornecer alguma coisa em apoio a ele. Muito obrigado a vocês pelo apoio. Agradeço imensamente à PMP por todo o suporte que nos deu aqui nesse evento. Meu agradecimento especial ao Dr. Felipe, que prontamente, quando nós solicitamos, prontamente se colocou à disposição. E a toda a equipe de funcionários da PMP, meu grande agradecimento. Obrigada. Obrigada. Obrigada.